Agora a senhora dona Marilyn, Brasil. Sabe o que é? Sou eu. O nome de um arquiteto famoso no Brasil e a obra desse arquiteto. Sabe o que é? Pode ser mulher? Pode, claro, pode. Por que não? Pode sim. A grandiosa atriz Fernanda Montenegro. Mas, mas, espere um pouco, dona Marilyn. Dona Fernanda, extraordinária dona Fernanda Montenegro, que eu saiba, é uma atriz. Não sei, ela é arquiteta também. Não foi ela que fez aquela baita estação da Central do Brasil? Essa gatinha é demais, tão fofinha, tão bonitinha. A senhora dona Montenegro é tão extraordinária e todo mundo sabe, conhece os dotes. Por que não poderia ser uma arquiteta também? Por que não poderia também ter planejado um prédio aliás da Central do Brasil? Então eu digo que não, não é verdade. O epíteto que lhe lançaram, a senhora não é burrinha. A senhora tem nota 5. Eu não estou autorizado a premiar os dotes físicos. A senhora teria muito mais. Dona Fifi de Assis. Dona Fifi, eu queria que a senhora respondesse para todos, dessa resposta àquela questão que foi formulada. É o nome de um arquiteto famoso, do nosso país, claro. E uma de suas obras, ó. De acordo com os meus conhecimentos, um dos arquitetos mais famosos do Brasil foi, sem dúvida nenhuma, Oscar Niemeyer, que juntamente com Lúcio Costa arquitetaram a nossa moderna capital de Brasília. Perfeito, excelente. A senhora tira a nota máxima, tira 10. Tirei? Tirou sim, não é? Ai, meu pessoal, cada vez que eu tiro 10, eu sinto tanto calor. Será que a questão é sem jeito? É cruel, muito cruel. É, realmente, eu tenho que reconhecer com o senhor, acho que é notável a história aqui. O senhor ainda não viu nada. Está sendo uma experiência extremamente gratificante. Eu queria chamar pela lista que tenho aqui dos alunos, o senhor Patropi. Cadê o senhor Patropi? Ele não chegou. Ele não chegou, o senhor Patropi. Ele não chegou. O senhor, desculpe, como vai o senhor? Não vai, não é uma surpresa. Não, não, é que parece que o senhor está chegando atrasado. Sim, me parece também. Parece, o senhor. Contaram-me que o senhor ainda tem contatos com seres fora do nosso planeta, com extraterrestres. É verdade isso? Que loucura meu! Como é que você descobriu isso? Não, 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 isso contaram. Eu não sei se é verdade. É informação vinda, entende? Não, não, é o seguinte, eu vou explicar. Outro dia encontrei com o Chico Buarque de Holanda, o Djavan e o Caetano Veloso, e nós fomos lá para a chácara do Toquinho para fazer uma palestra sobre o futuro da nossa música, MPB e tal, porque eu faço comunicação, mas sou músico também. Aí fui com eles. Meu, à noite, a gente estava na varanda da casa dele, assim, bonito, aquele gramado, e de repente desce um disco voador brilhante, assim, do lado da varanda, meu. Disco voador, senhor Patropi? Não, ônibus escolar. Acabei de falar, eu fui disco voador, meu. Bom, de dentro do disco, desceram assim, seis mulheres desse tamanho, aí o Raul Seixas chegou para mim e falou, é... Mas, de novo, perdoe-me, talvez seja a dificuldade minha de perceber, provavelmente, mas o senhor Raul Seixas, que eu saiba, já faleceu, já morreu, não? Morreu, então como é que ele foi com o senhor? Não, ele não foi comigo, ele veio com elas. Sim, e essa senhora, desculpe, elas são mulheres, essas senhoras vinham de onde? Nesse disco voador, que não era disco, era um ônibus, então de onde elas vieram? Vieram de Marte. Marte? Marte. É, bom, eu não conheço ninguém de Marte, nem nenhuma forma viva, mas essas senhoras vieram de Marte, eram senhoras bonitas? É, é bem dizer da verdade, meu, eram meio Raimundas. Eu não entendo de novo, Raimundas, o que o senhor quer dizer com isso? É, assim, elas são feias de cara, mas assim, de muito boa, essa vontade. Eu continuo, o problema é meu, certamente. Eu não, claro, eu não estou entendendo, mas o que o senhor quer dizer com boa vontade? É o seguinte, dois travessão na outra linha. A gente estava lá batendo o papo e não precisava nem falar nada, porque elas tinham duas antenas aqui na cabeça e elas captavam o nosso pensamento. Aí você estava pensando assim, pô, eu estou com sede, elas, sem falar nada, tu, 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 entrava no disco e tu, 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 já vinha com um choppinho no ponto, geladinho, a espininha, a manteiga. Aí você pensava assim, comer um petisco, um salgadinho, entrava lá dentro do disco que lá vinha uma calabresa com cebolinha e tal, com um quesinho, um pão de queijo, uma azeitoninha, enfim, era uma beleza. Olha, senhor Patropio, realmente eu estou preocupado. Por quê? Porque a dificuldade, eu repito, é minha. Parece à primeira vista que eu não estou conseguindo entender o que o senhor diz. Soa o conjunto como uma mochinha e fada literária. Na verdade, é uma, desculpe, mas é uma confusão mefistofélica. Parece até. Desculpe, desculpe, deixa eu terminar a minha vez. Se o senhor me confundiu, eu tenho direito de confundi-lo também. E, e... Mas em português, mas claro, parece tudo uma profusão de besteira, com o senhor Patropio. Perdoe, perdoe. Não, eu na verdade, perdoe. Eu na verdade, diria assim que a gente é muito parecido com a pequena diferença de cabelo. Claro, claro, claro. Não, não, se o senhor voltar 30 anos atrás, aí ficamos com 30 anos atrás. Mas eu posso provar que é essa minha história. Pode não. Porque influenciado, quer dizer, pensando naquelas mulheres, o Chico Buarque fez uma música inspirada naquelas mulheres. Que música? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de antena. Não vai embora. Não sente. Não, não sente. Não, não, não. Se uma pessoa tivesse que contar... Sei. É, até... Devagar, deixa eu terminar. Contar até um trilhão e fizesse isso de maneira metódica. Sei. Contando de um em um sem parar, pra nada. Pra se alimentar, pra dormir, pra nada, 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 nada. Só contando. Nada. 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 Só contando. Quanto tempo o senhor acredita que o senhor... Agora pro senhor eu pergunto. Sim, sim, claro. Quanto tempo o senhor acredita que o senhor levaria pra contar um trilhão? Mais de 30 mil anos. Não é possível. Vou me sentar. Pra ser mais exato, 30 mil e 700 anos. Olha o povo! É, na verdade, eu aperto a sua mão. Parabéns, senhor. É, eu... O senhor pode parecer um pouco louco, mas burro o som é. Eu gostaria de dizer assim... O meu nome é Patroupi. O senhor Olegário Carnaval. Perdão, senhor Olegário. Eu não conheço... O senhor não estava na fita que me deram. Então dá uma pegadinha aqui. Não faz meu gênero, desculpe. Não faz meu gênero. Não faz minha gênero. Não, senhor, por favor. Então eu vou brincar com o seu gaúcho. Dá uma pegadinha. Tchê louco, tchê louco, tchê louco. Mamá! Não é bonitinho? É, é bonitinho. O senhor faz uma filhosa. Vem até aqui, por favor. Ah, tem que dizer dandá pra ganhar tem tem. Os seus colegas... Dandá, 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 dandá pra ganhar tem tem. Dandá, 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 dandá. Dandá, 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 dandá. Dandá, 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 dandá. Dandá, dandá, dandá. Eu queria que o senhor me dissesse alguma coisa sobre um escritor de livros infantis, Lewis Carroll. Ai, como era grande. Olha, eu já faleceu há muito tempo. Eu não cheguei a conhecê-lo. Então, não sei realmente da veracidade disso. Agora, o senhor... O senhor conhece o livro mais falado? O livro que mais se... Que mais se cita, mais comentado dele? O senhor conhece? Alice no País das Maravilhas. Perfeito. O senhor... Ou leu? O senhor leu esse livro? Ai, como era grande. E grosso. Eu discordo do senhor de novo. Esse livro eu li o fininho, o livro de história infantil, bem pequeno. Agora, diga-me, vamos desenvolver mais a questão. O senhor, já que o senhor ou leu, que o senhor leu o livro, qual foi a parte do livro de que o senhor gostou mais? Ah, eu gostei muito do final. Quando Alice, ela sai correndo dos valetes da rainha de copas que querem cortar a cabeça dela. Aí, ela se esconde lá na casa do baralho. O cabelo é verdade. Não, não é, não. Quando acaba toda aquela história, ela está adormecida e chamam-na, ela acorda e vê que tudo foi um sonho. Essa história toda de que nós falamos, a história da Alice, do País das Maravilhas, do País das Maravilhas, é um sonho completo. É um sonho? É, senhor. É um sonho dele? É verdade. O País dos Pecos também funciona. Ah, eu vou chorar. Não faça isso, só maquiagem. Não, não funciona, não funciona que eu vou borrar. É, bom, só maquiagem. Seu cumbica, dá uma choradinha aí. Au, 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 au. Não é bonitinho? É, é bonitinho. Agora o senhor me faz uma fideza, o senhor pode sentar. Tem que dizer, dá pra ganhar, tem, tem. Seus colegas. Agora, por favor, o senhor José, não o vejo direito. Eu ria, tia tia. É o senhor mesmo. Só bonitinho. O perigote das mulheres, aquele que não é espartilho, mas adora apertar a mulherada. José, vamos falar um pouco sobre uma figura conhecida em todo o nosso mundo. É, vamos falar sobre Moisés, o grande líder judeu. Diga-me, por favor, onde foi que ele recebeu as tábuas de pedra contendo os dez mandamentos? O senhor é igual até aí. Professor, data máxima vênia. Pois não. Eu me recuso a falar em homem. Eu detesto homem. Porque toda vez que eu falo em homem, com licença... O senhor tem alergia? Não. Ah, ele é genial. Eu fico de saco cheio. O que é que a jovem falou? Que você é genial. Não, garoto, não sou genial. Genial é seu. É o gênio. Agora sim, eu sou gostoso. Muito gostoso. O senhor José, onde foi que Moisés recebeu as tábuas? Professor, novamente, eu repito data máxima vênia e eu me recuso a falar em homem. Professor, eu vou dizer uma coisa, o senhor, eu gosto tão pouco, tão pouco de homem que aquele artista de cinema, Schwarzenegger, quando quer falar comigo, ele passa batom, coloca peruca, sandálias, afina a voz, coloca a mão na cadeira, desmoneca e diz assim, é bonitinho, quer entrar no meu filme. Desculpe, eu tenho que dar uma inflexão shakesperiana. Irate man! Eu entendo o senhor e o respeito e eu o admiro, porque eu, como qualquer homem que se preza, eu sou também um entusiasta do belo sexo, eu admiro as mulheres. Agora, eu queria dizer para o senhor o seguinte, depois de toda essa discussão nossa, todo tem que lhe dar uma nota. E eu sou contra a nota zero. Eu acredito que o simples fato de pretender estudar já merece estímulo. e eu vou lhe dar a nota cinco para o senhor. Pela sua virilidade, por esse amor que o senhor tem, por essa adoração entusiástica que o senhor tem pelo sexo oposto. Isso é admirável nos dias de hoje. Agora o senhor pode se sentar. Mas, professor, qual é a nota mesmo? Eu lhe dei nota cinco, não foi? Cinco. Cinco? É no meio do caminho. Só cinco? Agora o senhor pode sentar, por favor. Eu vou dar um tostão da minha voz. Pois não. Câmera, queridoso? Microfone, frizz, garotas, do meu Brasil, eu vou dar 30 segundos de um tostão da minha voz para vocês. If I have a thousand of you women, au, au. Câmeras, recuem, long shot, detalhem a minha saída. One, two, three, portal, thank you, teacher, thank you, thank you. Opa! O Donald, que dia seis, para ver? Ah, grande escorreira. Onde foi que o grande líder do povo judeu, o senhor Moisés, onde foi que recebeu as tábuas de pedra contendo os dez mandamentos? De acordo com os meus conhecimentos, Moisés recebeu as tábuas de pedra ou as placas com os dez mandamentos no fico do Monte Sinai. Irrepreensível, como sempre, a resposta da senhora. Nota dez para a senhora. Tirei. Tirou assim, senhora. Ai, que pessoa. Ela é cruel, muito cruel. Licença, professor. Pois não? O senhor sabe por que a número sete, antigamente, tinha aquele corte na meio? Tenho que ser sincero, senhor, eu não sei. Eu vou explicar. É que na hora de ler os mandamentos para o povo judeu, Moisés disse, agora, a sétimo mandamento, no cobiçar a mulher da próxima. E a povo começou a gritar, corta, 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 corta. Vamos dar um tempinho, né? Por favor. Daqui a pouco, volta. Amigos e sucessos.